Música 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 Eu quero um vecinho Papá Aramão Música Olha o carnaval Chega aí galera Esse é o carnaval da lenda Música Tchacacu Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça, caminhão E vai, vai E vai olhar pra frente, pra frente Cintura, cabeça, caminhão E tu vira caminhão Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça, caminhão Eu te ensino assim, é legal Todo mundo vai trazer Onde esse carnaval Eu sei que vai querer que você quer Toma aí, eu vou e queira pra ver o Brasil